Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Aline, aqui está minha mãe Dora. Olá pessoal, estamos aqui na receitinha da fruta pão, né mãe? É, a receita da fruta pão. A gente vai estar fazendo aqui a receita dela frita. Aí acompanha aí, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha aí com sua família, com seus amigos. E o passo a passo vai estar aqui no vídeo. Primeiro, mamãe tira a casca, né? Tem gente que gosta de fazê-la com casca, mas minha mãe prefere tirar a casca. E o processo, gente, dela é molhando, né mãe? Tem que estar fazendo ela e molhando, para a casca não agarrar na mão e também não ficar aquela casca nela quando você for fazer. É, aquele grude, quando cozinhar, fica aquele grude. Quanto mais você lava, mais aquela casca sai. Olha, eu já vi frita com essa sanitilha dentro, mas eu estou tirando. A fruta pão é rica em carboidrato. Ela substitui o pão, substitui a batata doce, uma empim, uma macaxeira, né? Que tem lugar que é chamada de macaxeira, né? Um inhame, substitui uma batata. Aqui minha mãe já está cortando. E também pode fazer em cubinho, né mãe? Pode. Aqui a gente está colocando na água, ó. Do jeito que a pessoa queira fazer. Do gosto da pessoa. E a gente também tirou aquele miolinho de dentro. Aqui terminamos. A gente vai estar fritando algumas partes só. E a outra parte a gente vai aproveitar para fazer outra receita. Minha mãe vai colocar ali na água. A gente vai colocar na água só para tirar mesmo um pouquinho da cica. A água ferveu, você já tira logo. Porque senão aí vai emolecer demais. Aqui, ó, já está aqui na água com sal. Sal é a gosto. Aí começou a ferver, a gente vai tirar ela e vai jogar direto na frigideira aqui para a gente estar fritando. Aqui, ó, já está levantando fervura. E a gente vai tirar ela, vai escorrer e vai jogar na frigideira. Já está, já. O óleozinho aqui já está esquentando. E aqui, a fruta pó. Já cozida. Somente naquela fervura que eu mostrei para vocês aí. Minha mãe colocando aqui já para fritar. E é bem rapidinho. Rapidinho ela doura e aí já é o ponto para tirar ela. Aqui, minha mãe está começando a tirar, né, mãe? É. Começou a dourar assim, ó. Um pedacinho douradinho. Já está bom para tirar já. As pontinhas ficam douradas. Porque senão ela fica muito dura. Olha, gente. E ela frita, tem um gostinho de batata. Muito boa. A gente ia fazer empanada, né? Mas a gente não... Não estava aqui com os ingredientes, né? Para fazer ela empanada. Faltou a farinha de rosca. Mas aí a gente fez sorte. Mesmo fritinhas simples. Com salzinho. E está muito bom assim. E aqui a gente pegou mais alguns pedaços que a gente colocou aqui para fazer ela cozida. E botamos também para fritar. Então a maneira de fritar, você pode fritar ali meia lua, né, mãe? É. Meia lua. Um cubinho, né? Em fatia. Em fatia também. E aqui é a frita, né? Fruta pão frita. Tudo fruta pão. Só que a frita é cozinhada e refogada. Refogada, purêzinho refogado aqui. Olha a vida.